O baile vem abaixo, o teu coração balança Segura esse soco no peito, e o castelo está em chamas O baile vem abaixo, o teu coração balança Segura esse soco no peito, e o castelo está em chamas O baile vem abaixo, o teu coração balança Segura esse soco no peito, e o castelo está em chamas O baile vem abaixo, o teu coração balança Segura esse soco no peito, e o castelo está em chamas O baile vem abaixo, o teu coração balança Segura esse soco no peito, e o castelo está em chamas O baile vem abaixo, o teu coração balança Segura esse soco no peito, e o castelo está em chamas O baile vem abaixo, o teu coração balança Segura esse soco no peito, e o castelo está em chamas O baile vem abaixo, o teu coração balança Segura esse soco no peito, e o castelo está em chamas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.